Os Manicons me atingiram com o raio da ansiedade! Agora todos nós vamos morrer! Acho que deixei o duplicador de comida ligado! A nave vai se incendiar! Chega de drama, Capitão! Você é o nosso líder, então acha como um! Me desculpe, Grunge. Era o raio da ansiedade falando. Eu já sei. Usarei a carga termal. O que? Ei, o que está fazendo? Desculpe, foi a ideia do Spike. Ele disse que heróis espaciais são muito bobos para ele. É de se esperar, já que ele anda agarrado com você o dia todo. Ah, que legal, Leo. Deixou o Spike irritado. Agora eu vou limpar o chão com a sua cara. Tá legal, Rafa. Fica frio. Eu posso ajudar vocês. O mestre da pegadinha ataca de novo. Cara, devia ver sua cara agora. Você está muito bravo. Se liga aí, Spike. Você vai gostar desse programa. O nome é Quebrando a Cara do Mike. Solta aqui! Não! Ai! Ai! Ainda está trabalhando no carrinho de kart? Não é um carrinho de kart. Isso é um bug de patrulha para qualquer terreno com assentos laterais. Cara, o mestre atormentando a gente já não é o bastante. Tem que achar um jeito de relaxar. A gente lida com o estresse de modos diferentes, Mick. É, e é assim que eu lido. E é assim que eu lido. Você é o próximo, Leo. O mestre da pegadinha não brinca em serviço. O mestre da pegadinha não brinca em serviço. O mestre da pegadinha não brinca em serviço. Oi. Oi. Alguém, alguém por acaso aqui pediu uma pizza deliciosa? Não. Cai fora. Tem certeza? O cara que pagou por telefone me deu esse endereço. Ou será que era mais pra lá? Ah, eu estou confuso. Ah, a pizza é claro. O que é nossa? Olha só, pizza de graça. Peguei. Senta e joga, Cid. Rafa, Roku no Komai. Roku, não estou afim. Já é ruim o bastante o sensei pegando no nosso pé. Agora você também? Temos que continuar treinando, porque hoje não temos chance contra o destruidor. É, ele está lá em cima. Em algum lugar, esperando...